A pergunta que não quer calar, como saber se o seu AirPod é original? A melhor maneira é você pegar o número de série e verificar no site da Apple se aquele número é autêntico. Agora, caso você ache esse processo um pouco demorado, existe um outro que também é muito seguro para você saber que o seu AirPod é original. Basta você conectar o seu AirPod com o seu iPhone e ir lá nos ajustes em Bluetooth, vai lá na lista do Bluetooth em AirPod Pro, clica no i de informação e vai embaixo no número de série. No número de série você vai tocar nele e vai aparecer o número de série tanto do fone esquerdo quanto do fone direito. E ambos esses números de série tem que começar com as mesmas letras. Esse é o número de série do AirPod, esse é o número de série do fone esquerdo, esse é o número de série do fone direito. Muito fácil, né? Eu tenho certeza que essa você não sabia. Agora fica mais fácil saber se o seu fone é original. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu joinha e é isso aí. Bom final de semana! Tchau!